No primeiro momento da nossa conversa, nós debatemos políticas públicas que nós sonhamos. Como ele, eu também sou uma sonhadora. E a política partidária também entrou na pauta? Sim, a política partidária. Eu fui com o deputado Damião, porque ele tem uma grande admiração por Damião, um grande apreço pela posição de Damião, que sempre acompanha todas as matérias de interesse do trabalhador. E nós conversamos a possibilidade de fazer uma aliança. Eu disse que sou pré-candidata ao governo do Estado e que estava pleiteando uma aliança com o PT. E ele disse, olha, nós vamos estudar. Estava na presença de Jacques, presidente do PT regional. E ele disse, olha, essa questão está sendo ainda analisada, mas uma coisa eu lhe garanto, que essa decisão só vem lá para março e eu lhe comunico, você vai saber. A gente só vai tomar essa decisão lá na frente. Mas o encontro já foi enriquecido só em discutir as políticas para as pessoas da Paraíba. A gente sonha muito, sonha junto e quando se sonha junto, acontece. Essa decisão do presidente, do ex-presidente Lula, de ter apenas a convocar essa decisão do PT lá para o final de março, de certa forma animou a senhora nessa perspectiva de ter o Partido dos Trabalhadores na sua colegação, na sua chapa? Todos sabem que eu sou do PDT. O PDT tem uma candidatura que é de Ciro Gomes. Então, a nossa proposta era fazer uma grande frente, uma grande frente de união. Aqui seria a união de todos que pensam iguais, que quer um novo governo. Seria uma união do nosso campo de esquerda. Essa é a proposta. E a decisão, é claro, cada um tem a decisão dentro do seu partido. Eu respeito qualquer decisão que porventura o presidente tomar e eu vou seguir na minha sempre em frente. Para que não tenha ré. Eu vou sempre em frente, sou pré-candidata, tenho um sonho enorme, tenho uma fé maior ainda, tenho, eu sinto a necessidade das pessoas onde eu ando, do povo. Eu estou preparada, são sete anos como vice-governadora, conhecendo as políticas, visitando o Estado. Como vice, eu não pude fazer o que eu queria fazer, porque vice tem suas limitações, mas a vontade dentro de mim cresceu e cresce cada vez mais. Então, eu sinto em frente. A senhora disse agora que não tem ré. Então, a sua candidatura é para valer, não tem desistência daqui para a eleição de outubro, Lígia Feliciano, pré-candidata à governadora e depois da convenção, candidata. Candidata, se Deus quiser, e confiante na vitória.